Olá, bem, seja bem-vindo ao meu canal Vlogs na Nay, eu me chamo Nay e você está no meu canal. Obrigada por você estar aqui e, se possível, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, se você se sente à vontade também, pode deixar um comentário aqui, que sempre, quanto possível, eu estarei lendo ele. Bem, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro chamado As Irmãs Romanov. É essas irmãs Romanov que foram filhas do último tizarro da Rússia. Esse livro tem por escritora e autora Ellen Rappaport e foi lançado pela editora Objetiva. Esse livro eu achei muito interessante, ao mesmo tempo que ele é um pouco triste, ele te prende na leitura, mas ele é muito fluido. Vocês podem reparar que eu marquei várias coisas aqui. É um livro muito gostoso de se ler, principalmente por conta da educação das meninas. Esse livro, ele é muito completo. Por trás aqui, existem muitas referências bibliográficas aqui atrás. Na frente também fala todos os nomes das pessoas que são citadas aqui nesse livro. Bem, esse livro, ele retrata a vida das irmãs Romanov, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. São quatro irmãs. Também existe, elas tiveram um irmão, que chamara-se Alexei. Bem, para começar a história, as meninas eram filhas do último tizarro da Rússia, chamado Nicolau II, e também de Alex de Hesse, que logo depois de casada, ela começou a se chamar Alexandra Fedorovna. Alexandra, ela é neta da Rainha Vitória. E os dois, bem jovens, eles se apaixonaram. Eles dois são primos aí de alguns graus, eles já tinham algum parentesco. Então, eles eram da mesma família, da mesma linhagem. Então, os dois, quando se apaixonaram, alguns aprovaram, outros não aprovaram. Salvo engano, aqui nesse livro, mostra que a Rainha Vitória, ela não aprovou o relacionamento dos dois. Mas, como eles se gostaram, se apaixonaram, eles vieram a se casar. Alexandra adotou a fé de Nicolau II. E como Nicolau, ele era o chefe ali, ele do povo tinha uma visão muito aguçada dele. Então, todas as pessoas gostariam de saber sobre a vida do Tzar, né? Muitas vezes, ele passava nas ruas, né? Eles se dobravam, se jogavam, choravam, né? Pela família real. Então, assim, eles tinham muita devoção ao Tzar e também a sua família. E como o Tzar da Rússia, ele estava muito centrado, seja em notícias, seja em fofoca, seja em rodinhas de conversas. Em todos os locais, a família do Nicolau II era notável. E nisso, né? Depois de passar algum tempo de casados, né? Estavam aí, né? Eles queriam um herdeiro para o trono. Afinal de contas, Nicolau II não ficaria reinando por toda a sua vida. E uma coisa muito interessante, pessoal, é que Nicolau II, ele não tinha se chamado, assim, para liderança, para governar. Ele era um homem, na verdade, muito poético. Ele, inclusive, aqui no texto, aqui nesse livro, na verdade, vai dizer o temperamento de Nicolau II. Ele era um fleumático, então ele nunca se deixava bater, nunca se deixava mostrar triste. Ele sempre estava sério ou estava sempre centrado em alguma coisa. Então, com isso, o povo, né? Depois de um tempo de casado, eles dois, o povo gostaria de, né? Ter um herdeiro do trono. O povo pedindo, pedindo um herdeiro. E aí, Alexandra e Nicolau II, engravidam da primeira filha, chamada Olga. E aí, né? Para a tristeza do povo, não era um menino. Da segunda filha, Tatiana, não era um menino. Da terceira filha, Maria, não era um menino. Da quarta filha, Astácia, não era um menino. Enfim, o povo estava cansado. O povo não queria, mas, assim, já estava enfadonha de ganhar tantas meninas reais e nenhum menino para poder herdar o trono. E o povo começou a falar até que Alexandra tinha alguma maldição, tinha alguma coisa que a impedia de engravidar de menino. Algumas pessoas já não gostavam muito dela. Então, eles começaram a odiá-la de forma ferrenha a Alexandra por conta dela não dar um herdeiro para o trono. Passado algum tempo, eles conseguiram, Deus deu a graça para esse casal de gerarem um menino. E ele se chamou Alexei. Uma parte muito engraçada que eu achei no livro foi que Nicolau II falou para Alexandra que já chega de Alexandre, de Nicolau, para dar nomes aos herdeiros. Já chega desse tipo de nome e vamos dar Alexei. Eu morri de rir nesse momento, porque geralmente os pais gostam de dar, repetir os nomes, principalmente naquela época. E ele falou que não, que já chega e gostaram de Alexei. Mas bem, como o herdeiro do trono nasceu, só que tinha um porém. Herdou uma doença chamada hemofilia. E essa doença, né, acabou deixando a criança muito debilitada. Não podia fazer muitos esportes radicais, qualquer coisa tinha que ser levada ao médico. Então, ele sentia muitas dores, a ponto, né, de gritar de dor. Muitas vezes, Alexandra orou com ele. Que assim, eles não... Aquela notícia de que Alexei estava ruim, estava mal, não podia sair do trono, né, não podia sair de dentro do palácio, de dentro da monarquia. Na verdade, a princípio ficou somente entre eles. E infelizmente, né, essa doença, muitas vezes, inclusive aqui no livro, relata-se que a criança, né, ela foi desenganada, que poderia viver somente até uma certa idade. Essa doença, ela é passada de mãe para filho. E, inclusive, o filho da rainha Vitória, salvo engano, tia da Alexandra, ele teve também essa doença. E aqui no livro, relata claramente o desespero, principalmente de Alexandra, em ter dado, né, depois de tanto tempo, depois de quatro filhas, depois de tanto esforço para poder agradar o povo, foi gerado uma criança, um menino, para herdar o trono. E, infelizmente, né, ele nasceu de doença. E, assim, ela não queria que o povo soubesse de forma alguma. Nenhum dos dois, na verdade, gostaria. E aí, eles recorreram à ajuda, né, aos sacerdotes. Até que eles encontraram um homem chamado Rasputin. Rasputin era um homem, né, conhecido como curandeiro, né, que tinha forças mágicas, sobrenaturais. E, de fato, quando ele ficava perto da criança de Alexei, toda dor ia embora, o menino ficava realmente sarado. Muitas vezes, aqui no livro, relata que o Rasputin, ele mandava, né, uma bênção, mandava cura para o menino através do telefone. Então, aí, o menino realmente, ele ficava são novamente, ele ficava curado novamente. E, assim, Alexei, ele gostava muito de brincar, ele gostava de pular, como qualquer menino gostaria. Mas, infelizmente, ele não podia fazer isso, porque qualquer coisa daria machucado, ele encharia. Infelizmente, poderia vir a óbito a qualquer momento. Então, assim, toda a proteção, todo o cuidado, todo o conforto, eles prestaram na vida de Alexei. Mas, quanto às meninas, elas eram, assim, meninas comuns. A única questão que elas tinham é que elas nasceram em família real. Inteligentes, eram interessantes. A Olga, a filha mais velha do casal, ela era, não uma mulher, uma moça mais poética, uma jovem mais poética. Uma mulher, uma menina mais no canto dela, vamos dizer assim. E se apaixonava, pelo que eu percebi, de forma muito rápida. A Tatiana, ela tinha um jeito mais centrado, até a fisionomia mais séria como do pai. Então, ela sempre parecia ser mais definitiva, ser mais firme em suas decisões. A Maria era algo mais dócil, que precisava de carinho. E a Anastácia, ela era, assim, a palhaçona da vez. As meninas eram meninas, assim, né, muito educadas, muito instruídas. E algo muito lindo que a Alexandra um dia disse foi o seguinte. Minha ambição para minhas meninas é de que possam se tornar damas cristãs. Então, assim, a Alexandra investia muito, muito, mas muito mesmo na educação espiritual das meninas. Então, tinha uma pessoa exclusivamente, se não me engano, era um sacerdote. Para ensiná-las teologia, ensiná-las sobre a Bíblia. Então, elas tinham professores particulares que iam até a casa delas. Inclusive, aqui no livro, um professor ficou muito irritado, porque a Alexandra acompanhava de forma minuciosa o progresso da educação das filhas dela. Então, assim, ela era uma mãe coruja, vamos dizer assim, hoje em dia, tá? Ela sempre estava junto com as meninas, ela sempre gostava de saber como que estavam as meninas. Um hábito muito bacana que apresento aqui no livro das meninas, inclusive dos pais das meninas também, era o hábito da leitura. Então, aqui no livro conta que todas as tardes eles se juntavam, eles contavam histórias. Especificamente, o Nicolau II, independente se o mundo caiu lá fora, ele estava no final da tarde para ficar com a sua família. Ele sempre priorizou a família dele. Quando no tocante à sua casa, no tocante à sua família, ele era o melhor pai e tentava sempre ser o melhor esposo. E lia para todos eles. Então, essas meninas, elas tinham uma vida de forma, viviam, levavam uma vida de forma muito extraordinária. Aqui no livro vai contar que elas aprenderam novas línguas, que elas tiveram algumas aulas extras de piano. Então, aqui no livro conta que elas apresentavam para as suas próprias famílias, teatro e tudo mais. O que eu senti ao ler esse livro dessa família é que era uma família, assim, bem comum, com características bem comuns, só que eles eram ricos. Eles eram, assim, o maioral lá do povo. Então, é uma família muito gostosa. Foi gostoso de ler esses hábitos familiares que eles tinham. As meninas tiveram, né, teve uma guerra aí na Rússia, acontecendo, né, e foram vários convocados, vários homens convocados para lutarem pelo seu país. E as meninas, Olga e Tatiana, Maria e Anastácia não podiam na época porque elas eram um pouco menores. Mas, Olga e Tatiana, nessa época, já eram bem mocinhas, então elas serviram na guerra. Então, elas foram enfermeiras, então elas se dedicaram, fizeram um cursinho básico, um antipreparatório, chamado, se não me engano, Cruz Vermelha, e elas foram servir. Então, Olga e Tatiana, elas ficaram bem comovidas, né, muitas vezes os homens, né, foram bombardeados, alguns receberam tiros, né, elas ajudaram ali, viram ali o sofrimento humano. Então, muitas vezes elas que ficavam, né, nos seus aposentos ou em locais menos violentos, então ali elas viram o que era, o que estava acontecendo naquele mundo. Algo muito bacana também que essa família fazia era viajar todos os anos. E aqui nesse livro apresenta os primeiros romances das meninas, então, como naquele tempo, né, não existia essas mídias sociais de hoje, então tudo era por carta, então tudo aqui tem arquivado, as cartas das meninas enviavam para suas primas, para outros reinos. Então, assim, elas tinham esperança de viver, elas tinham esperança de se casarem, de construírem uma família, tudo que elas mais queriam era isso, e que o casamento delas fossem bem-sucedidos. Então, o maior medo que eu vejo aqui de Alexandra era que elas se casassem com homens ruins, somente por interesse. Mas aqui eu vejo jovens, meninas, adolescentes ainda, né, com muitos sonhos, né, de terem filhos, de constituírem suas famílias, de terem os seus lares. Infelizmente, no decorrer da história, isso foi interrompido. E aí, entra uma parte muito triste, né, que foi o seguinte, insatisfeitos com a liderança de Nicolau II, muitas pessoas, né, já queriam uma revolução ali naquela época da Rússia. Nicolau II renuncia ao trono. Mas a Amava era a sua família, não era o trono, não eram os prazeres, não eram as riquezas, o que ele mais queria, gente, era a família dele. Então, inclusive, aqui no livro, algo muito lindo, que Nicolau II diz, que o sonho dele era ter uma fazenda, uma roça, somente pra eles. E nisso, né, dele ter renunciado ao trono, aí as pessoas já não começaram, né, mais a querer a companhia dele, inclusive muitos empregados foram embora. Aqui no livro relata que Nicolau II, ele renunciou ao trono, ele teve que sair do trono. Então, a casa deles, né, o palácio, foi cercado de soldados, foram tratados de uma forma como se fossem presos ali naquela casa, de forma como se eles tivessem cometido um crime ali naquela casa, que de fato não tinha acontecido, né. Eles eram somente pessoas da família, componentes da família real, e que estavam ali pra cumprir de sucessão do trono. Mas nisso, né, de Nicolau ter saído do trono, então as pessoas, né, inclusive aqui no livro cita que alguns soldados pegavam no colarinho, assim, de Nicolau II, e chamavam ele de Nicolau Pequeno, instigando ele mesmo a ser violento com eles, para eles bofetearem ele, ou até mesmo cometer um crime contra ele, e dizer porque foi de legítima defesa. Mas Nicolau II, ele nunca revidou. Então, a família ficou aprisionada, e parte, somente alguns empregados ficaram com eles, pra poderem os servir, ou pra ajudá-los no que poderiam ser feito. E nisso, eles ficaram sendo transferidos de locais, então depois do palácio, eles foram transferidos pra outra casa. E lá nessa casa, se não me engano foi nessa casa mesmo, né, as meninas pegaram sarampo, então elas tiveram, né, houve um surto de sarampo, então elas tiveram que raspar toda a cabeça delas. Aqui tem uma imagem, Anastácia, com a cabeça raspadinha. Então, assim, eles tiveram que mudar de casa, viver uma vida, uma outra vida, e lá eles eram supervisionados, tudo que eles faziam eram supervisionados por policiais, né, soldados, na verdade. O que vejo aqui desse tipo de golpe, né, desse tipo de revolução, é que eles queriam mesmo era baixar com, vamos dizer, com os créditos que Nicolau II tinha, né, falar pra população assim, olha só, Nicolau II não é isso que vocês pensavam. E essa família, né, eles foram vítimas de repressões mesmo. Então, eles não tinham contato com ninguém do lado de fora, tudo que entrava, eles verificavam, eles revistavam, se tivessem visitas, não poderiam ser qualquer pessoa que pudesse entrar nesse local de alojamento em que eles estavam. Tiraram deles muitos bens. E tudo que Nicolau II não queria que eles tirassem era somente a família deles. Inclusive, nesse alojamento, os dois viveram super bem, a família viveu muito bem, porque a família estava do lado do Nicolau. E uma parte muito que tocou, assim, o meu coração, quando eles pegaram o Nicolau pra levar pra outro alojamento, Alexandra teve que fazer uma escolha. Ou ela ficava cuidando de seu filho e de suas filhas, ou ela iria junto com o Nicolau II. E uma frase mais aproximadamente assim, ela disse que entre os meus filhos e entre o meu marido, eu irei com o meu marido. Então, foi... Ela se partiu o coração, ela teve... Partiu com o coração na mão. E... Mas essa frase me chamou bastante atenção, porque afinal, o Nicolau II foi o homem que ela escolheu pra viver durante toda a sua vida, né? Pra acompanhá-lo, ou pra eles seguirem, traçarem o caminho juntos. E esse momento, com certeza, foi um momento muito difícil e decisivo na vida do casal, na verdade, né? Porque o Nicolau II, ele já iria, só que a Alexandra também, nesse momento, ela teve que optar entre esses dois, entre, né, esses membros da família, vamos dizer assim. Então, ela foi com seu esposo. E lá, né, eles trocaram carta com seus filhos. Então, assim, foi um momento muito delicado da história dessa família pessoal. Por isso que eles foram vítimas de repressão, eles foram muito... foram privados de sua liberdade, né? De suas necessidades básicas. Então, eles passaram a viver com pessoas, assim, comuns, comuns. O mundo era muito regrado, né? E eles não eram tratados das melhores formas. E depois que eles foram, que o casal foi levado para esse alojamento, as crianças também tiveram que ir para esse alojamento. Alguns, alguns empregados da linhagem real, eles foram com a família para esse alojamento. E segundo os soldados, veio uma ordem acima dele, de seu líder, informando que eles seriam transferidos para outro alojamento. E levaram eles para um local na parte de baixo, para o andar de baixo. E nisso, quando chegaram lá, mentem, né? Assim, eles fizeram uma... limparam todo mundo, fizeram uma chacina com aquele... com essa família real. Então, Nicolau II já tinha, né? Deixado o trono. Foi algo que você lê, mas, assim, pesa bastante a leitura. Antes de toda a família, né? Ser assassinada por Stalin, amando de Stalin, pelos bolcheviques, eles pediram abrigo em outros... em outros... em outros países, em outros estados. Salvo engano, no irmão de... de Nicolau II, Jorge, que ele chamava-se, ele não deu abrigo para Nicolau II, que é seu irmão, com medo de represálias. Então, olha aí só, pessoal, até, assim, os próprios da família real viraram as costas para um membro, um integrante da família real. Então, assim, é uma leitura muito interessante, inclusive, depois dessa... dessa chacina que aconteceu com a família real. Aqui conta, né? Os destinos que alguns tiveram. Então, foram mortos a família real e alguns integrantes, né? Alguns empregados que eles ainda tinham, que eram poucos. E depois de mortos, né? Alguns destroços, né? Eles colocaram em alguns locais, só vindo no desenho da Disney, e histórias, né? Que a filha mais moça, a Anastácia, tinha sobrevivido, mas depois isso foi jogado por terra, né? Que ela não sobreviveu, mas que ela também, né? Estava ali no momento que ela não sobreviveu de forma alguma. E assim, a gente vê que essas meninas, elas tinham sonhos, tudo que elas tinham era desejos de constituir uma família, de ser uma mulher normal, de poder gozar a vida de uma forma comum, como qualquer mulher que não é da família real, sendo pobre ou rica, consegue usufruir. E aqui consta também, né? Que essas meninas, né? Elas tinham joias, então pra esses alojamentos elas transportavam algumas joias, foram pouquíssimas, mas assim, elas transportavam, né? Com desejo, com anseio de quando saíssem dali, elas pudessem doar pras suas filhas, passar geração em geração e usá-las também. Então, os sonhos aqui foram interrompidos, os momentos foram interrompidos, sucessões foram interrompidas, coisas que são, assim, sem palavras, um empregado da família real chamado Evgeni Goblinski. Ele se casou com uma mulher chamada Glávidia e ele foi preso por um ato anti-revolucionário na visão daquele, né, dos bolchevites. E o filho dele, o filho órfão, foi abandonado. Seu destino é desconhecido. É uma história que tinha tudo para ser muito boa, né, das meninas, tinha uma ótima educação, uma ótima linhagem. E o que fica aqui para nós é que, inclusive, até no texto aqui conta, que é o seguinte, talvez elas se casassem com pessoas que não eram da linhagem real. E o padre que cuidava ali da educação das meninas foram uma das últimas pessoas a verem a família com vida. Aqui no livro conta o seguinte, olha, e o padre Ivan Istorejvi foi uma das últimas pessoas de fora a ver a família imperial com vida em uma cerimônia conduzida por ele na casa às 10h30 no domingo em 14 de julho. Guardas da casa Ipatiev haviam batizado em sua porta, havia batido em sua porta cedo nessa manhã. O padre achou que seria preso mas não, queriam que fosse a casa vizinha para realizar uma cerimônia para a família. Atenha-se estritamente a cerimônia em questão, advertiram os guardas vermelhos ao padre. Não acreditamos mais em Deus, mas lembre-se de que se trata uma cerimônia fúnebre, então nada além dela, não tente se comunicar nem nada ou a iremos atirar. Inclusive, existem momentos aqui em que a própria família acha que eles irão morrer. E aqui, mais pra frente, no livro conta que durante o serviço a família toda esperava o padre com um espírito muito oprimido. Uma sensação terrível de exaustão nos envolvia muito diferente da visita anterior, quando se mostraram todos animados e rezavam com fervor. Aqui no livro também vai contar que numa das festividades mais alegres e que a família nunca faltou e que eles mais amavam, se não me engano, era o Natal ou uma outra. E eles foram impedidos de ir nessas festividades. E quando eles iam, gente, em qualquer festividade, o que era muito raro, mas se permitissem eles irem, eles iriam acompanhá-los por guardas, nunca andavam sozinhas. E assim, as meninas, elas perderam suas vidas muito jovens. Olga tinha 22 anos, Tatiana acho que tinha 19, Maria tinha 15 e Anastácia, não sei quantos anos ela tinha, mas ela era bem novinha também. Alexei, se não me engano, ele estava com 13 anos na época. Então, assim, o pessoal foram, eles foram dizimados de forma muito cruel. E aqui no livro conta, né, que eles eram uma família muito unidas. Então, assim, aqui no livro tem fotos deles, né, das meninas vestidas aí de rainhas e tudo mais, de princesas, na verdade, e tudo mais. Então, assim, era uma família muito unida, as meninas servindo, ajudando os soldados, eles no alojamento, a última foto tirada do casal. Então, assim, pessoal, é um livro muito bacana de você ler pra você poder conhecer essa história da família imperial. É um livro bem grosso, assim, né, depende, grossinho, mas muito bom ler ele. Infelizmente que teve esse final, né, a gente não gostaria que tivesse, mas infelizmente como teve, será interessante você conhecer mais a história das irmãs Romanov, do amor que Nicolau II morreu, tendo pela sua família, na verdade, da família se amando de forma mutuamente. Então, algo muito lindo desse livro, né, que eu comentei a princípio, foi no seguinte, da leitura, então, eles liam muito, então, eles cantavam juntos, eles conversavam, tiravam momentos pra jogar, coisa muito bacana, coisa que família saudável sempre faz. Hábitos, na verdade, que podem ser feitos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida, e também me siga nas redes sociais, que eu vou gostar bastante, e se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar e tudo mais, que assim que possível, eu vou te responder, então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, e até o nosso próximo vídeo.